Claro. Sério, eu odeio dançar. Nada, dançando mais. Eu sou o dois, ele é o um. Ser empregado de um sapo é um tanto incomum. Eu sou o dois, ele é o um. Vejam que situação, esse sapo é o chefão. Mas eu juro que isso vai mudar Porque ele e eu vamos nos separar Em pouco tempo eu vou arrasar Mas por enquanto eu vou dançar. Só dançar. Dançando mais! Agora, olha, eu! Sou o número um. Ele é o um. Você é o dois. Eu sou o dois. Ha! Muito bem. Agora já deu. Vai, passe pra lá. Que o show é meu. Sou o um. Sou o número um. Eu já sei. Sou. É o número um. Você é o dois. Você é o dois.